Evoluiu 20 o mais agressivo 105 é to fuliu Levantou e para de que você nunca ouviu Evolui, oh 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 Vai ver a resumir, vai ver o que é o vindo Com ação que vai mexer Pode começar a desprender 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 Evoluiu Evoluiu Lápis e Sander Evoluiu Ninja e Sander A referência em ritmos modernos Começou, meçou, meçou, meçou Evoluiu Vítimo, agressivo, 105, 8, 9, 10 Evoluiu, eu vou doer para de que você nunca ouviu Evoluiu Vai ver o mesmo, vai ver o que é o que eu creio Eu tô usando pra mexer Pode começar a descender Evoluiu Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando elevadas que você nunca ouviu Eu sim ouviu Eu sim ouviu Eu sim ouviu